Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje teremos um vídeo muito legal porque chegou a hora de colocar o LED nos nossos armários e sim gente, esse LED ele já estava lá no meu projeto no projeto que eu mesma fiz né, que vocês sabem e assim gente, já deixei tudo pronto pra colocar esse LED vamos colocar hoje, a cozinha já tá pronta né, mas eu acho que falta o LED pra arrematar tudo aqui e depois que a gente colocar o LED, vou fazer uma decoração de Natal bem linda pra essa cozinha também ficar no clima natalino já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo novo agora bora lá pro vídeo e gente, desde o momento que nós decidimos reformar a cozinha, eu falei pro meu marido que eu queria ter um LED aqui no armário porque eu acho super bonito e além de ser bonito também é funcional né, porque acaba clareando ali a bancada e aí essa fita de LED, ela vai ser colocada aqui ó, embaixo dessa prateleira e vai pegar toda essa extensão aqui do armário até o final e pra colocar a fita de LED, meu marido vai usar aquelas canaletas porque assim elas impedem de quando a gente acender a luz ficar aquele pontilhado sabe ela deixa a luz mais uniforme e aí fica mais bonito o acabamento então agora ele vai fazer a instalação aqui, vou compartilhar com vocês e aqui a gente vai utilizar o LED no branco quente e deixa eu mostrar pra vocês que como eu já tinha pensado nisso nós deixamos ali uma tomada e vai ser nessa tomada que meu marido vai fazer a ligação ele já tá ali nos preparativos e aí assim que ele começar a gente vai ver como é que vai ficar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu marido já fez um furinho ali, ó. E deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser feita a colocação desse LED. Vai descer um fiozinho aqui nessa tomada. Ele vai cruzar aqui, vai passar no buraquinho e vai pra lá. Aí, aqui, ó, a passagem ali do buraquinho, ele vai vir reto aqui. Vai ter um outro furinho bem aqui e esse fio vai descer e vai parar aqui, gente. Aí, aqui vai ter um interruptor pra gente ligar esse LED. E aí, aqui não é um tutorial de como aprender a fazer, tá? Eu só tô mostrando pra vocês o jeito que meu marido tá fazendo. Ele terminando aqui, a gente vai testar. E aí, aqui vai. E aí, aqui vai. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. A canaleta é essa daqui, ó. Aquelas canaletinhas de esconder fio. Já vem com uma dupla face aqui. E aí, agora meu marido vai colar o LED aqui dentro pra gente poder colocar. E é bem facinho esse processo, viu? Só descolar também o 3M que vem no LED e colar aqui. Super simples. E essa canaleta, olha que legal. Ela tem uma divisória e essa divisória é exatamente o tamanho do LED. Então, não precisa cortar ali o meio que vai dar bem certinho. A gente já testou, né? E aí, ficou super legal. Deixa eu segurar aqui. E aí, ficou super legal. E aí, ficou super legal. Dá cuidado pra você não bater o braço aí nesses copos perto de você. E aí, ficou super legal. E antes de mostrar o LED aceso pra vocês, deixa eu mostrar aqui como que ficou a parte de dentro. Então, aqui ficou a tomada, a fontezinha. E aqui desse lado, o fio tá passando. Meu marido colocou ali alguns pedacinhos de canaleta que sobraram, mas a gente vai comprar uma canaleta inteira pra colocar aqui, né? Agora tá de noite, então, por isso a gente vai deixar assim por enquanto. Aí, descendo ali, tem o interruptor pra acender aqui o nosso LED. E vocês viram como fica super discreto, gente? Ainda vai os copos aqui na frente, aqui também tem coisas que eu coloco aqui. Então, disfarça ainda mais. Então, agora vamos pra melhor parte que é ver esse LED aceso. Olha que lindo ficou esse LED aqui na cozinha. Parece que era isso que faltava, sabe assim, gente? Pra mim, deu uma arrematada aqui em tudo. E aí, olha, a canaleta, ela não aparece. Fica muito perfeito. Olha isso. Essa canaleta aqui, a gente só consegue ver se abaixar assim, ó. Mas daí, ninguém vai ficar abaixando pra ficar olhando uma canaleta, né? Olha que perfeito que ficou. Eu super amei. Comenta aí o que vocês acharam. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa decoração de Natal aqui da cozinha. E pra essa decoração, eu separei esses itens aqui. Porque não vai ser nenhuma decoração, assim, muito exagerada. Vai ser uma decoração bem delicada, bem bonitinha. Então, eu vou usar somente isso. Quero colocar aqui nas prateleiras. Então, gente, eu vou tirar essas latas aqui, ó. Porque eu acho que aqui nesse lugarzinho vai ficar super bonitinha essa decoração. Eu já vou decorando aqui junto com vocês. Vou colocar primeiro essa decoração aqui. Olha que linda, gente. E essa eu comprei especialmente pra colocar aqui na cozinha. Ele é branquinho. A cozinha tá toda branca. Então, eu acho que vai combinar muito bem aqui. Aí, aqui, temos três árvores. E eu... Essa daqui, com certeza. Porque ela acende, gente. Fica linda. Vai ficar linda a noite. Então, eu vou colocar ela aqui. E aí, agora, eu vou colocar mais uma dessas aqui. Vou testar com essa primeiro. Vamos ver como é que vai ficar. Ai, ficou bonitinho, né? Aqui também tem essa decoração que eu acho linda. E ela também acende, gente. E eu queria muito colocar ela aqui também. Deixa eu ver se não vai ficar muito carregado, né? Ó. Ai, mas eu acho que essa árvore tá destoando. Então, eu vou trocar, gente. Vamos ver como que vai ficar a dourada. A dourada é mais fininha e também é mais alta. Então, pode ser que fique melhor. Deixa eu organizar aqui. Ah, sim, gente. Eu gostei. Calma aí. Deixa eu virar esse aqui mais pra cá. Ai, assim, eu achei que ficou lindo. O que vocês acharam? Ai, que gracinha. Pronto, gente. Vai ficar assim. E agora, gente. Eu resolvi pegar essa tábua que eu tenho. E colocar ela aqui, ó. Porque aí eu consigo colocar as minhas latas. Colocar aqui novamente. A minha lata de açúcar e café. E aí, eu vou colocar essa tampinha aqui. Vou colocar a árvore aqui em cima, gente. Vou fazer mais uma decoraçãozinha aqui na bancada. Acho que vai ficar bem bonitinha. Assim, ó. Bem simples. Mas bem bonitinha. Ai, olha isso, gente. Amei. Deixa eu esconder esse fio aqui, ó. Que esse fio tá atrapalhando. Tá deixando feio aqui. Ai, calma aí. Pronto. Olha que graça, gente. Ai, eu amei. Vou deixar assim. Então, agora, ao invés de uma, temos duas decorações de Natal por aqui. E aí, depois, eu vou procurar aquelas velinhas fake que eu tenho. E vou colocar aqui dentro, gente. E vai ficar muito bonitinho a noite. Bom, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Cozinha iluminada e decorada pro Natal. Climinha natalino já instalado aqui na minha cozinha também. Deixa o like no vídeo se você não deixou até agora. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar passando aqui. Um super beijo pra você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.